Fala pros bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar aí de algumas coisas sobre o Stalker, coisas que o jogo não te fala, bastante coisa que o jogo não fala, o jogo não te dá muitas dicas no geral, mas algumas coisas que podem ser útil pra você jogar o game de uma forma mais de buenas aí, né, coisas que eu fui aprendendo ou aprendi sem querer ou, né, enfim. Vamos falar sobre isso então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal e lembrando aí, pessoal, que a Global Card está tendo aí Black Friday rolando, né, então se você tá procurando um Game Pass aí, assenta o Game Pass, né, gift card, Xbox, jogos, eu vou deixar o link deles aí na descrição pra vocês irem lá e dar uma olhada, beleza? Então, vambora pro vídeo. Bem, uma coisa que talvez possa ter passado desapercebido pra você é que existem caixinhas que precisam ser quebradas pra você pegar o item dentro. Nem tudo você interage, como os stashes ou as mochilas, às vezes você acha no chão, alguns baús que você vai lá, aperta o F, né, ou controle, e você abre e pega o item. Não, existem algumas caixinhas, por exemplo, caixinhas de remédio e tal, que você precisa bater com o personagem nela. Só que tem uma coisa, eu peguei muita mania de bater utilizando a tecla V, no caso do PC, né, que ele utiliza a própria arma pra fazer isso, ele vai lá e bate com a arma e quebra a caixa. Só que essa aqui não é uma maneira 100% útil, dependendo, né? Principalmente se você for abrir várias caixas ali em algum lugar. Isso porque isso desgasta de uma forma bem interessante a sua arma. Então sempre que você bater com a arma pra quebrar alguma coisa, ela vai desgastar. A melhor forma de você fazer isso, então, otimizada, é você ir lá, trocar pra faquitia, e com a faquinha você vai lá e quebra essas caixas, né? Inclusive a caixa, ela quebra mais facilmente se você estiver utilizando a faquinha. É mais prático, né? É chato mudar, na minha opinião. Então quando é só uma caixinha, beleza, né? Você não vai... Ah, meu Deus, a arma vai acabar. Não, mas às vezes tem várias caixinhas no lugar que você tá explorando e tal, e você começa a quebrar todas elas, utiliza a faquinha, senão vai desgastar a sua arminha. Bem, vendedores. Encontramos vários vendedores no jogo, pessoas que às vezes não parecem ser vendedores, mas meio que você pode negociar com elas, né? Na primeira cidade ali, principal, a gente tem alguns vendedores, que é o cara do bar, por exemplo, e tem o outro carinha que realmente vende ali suas armítias, né? E uma coisa é que os vendedores cobram preços diferentes por itens. Então, por exemplo, no caso da primeira cidade, se você for vender no barman, no cara que tá no bar lá, armas pra ele, enfim, alguns itens, artefatos, ele paga muito mais barato, não vale a pena. Então, se você for no vendedor lá das armas mesmo, você vai ver que ele vai pagar um valor muito mais interessante pra você. Então, a dica é, teste os vendedores aí, tá? Se você chegou numa área que tem outros vendedores, testa, vê qual que vai dar mais recurso pra você, qual vai ser melhor, qual que vai te converter mais. Mas, mano, é uma discrepância. Não é discrepância assim, não. Realmente muda aí o tanto que você ganha vendendo os itens em vendedores diferentes, cara. Então, isso é bem interessante dar uma olhada. Uma coisa que eu demorei a perceber é que se você tiver sem munição aí com o seu personagem, pode ser que você tenha munição, só que é uma munição de outro tipo. Eu demorei um pouquinho pra perceber isso, mas se você apertar Tab, né, ou você abrir o menu ali de seleção das arminhas, você tem no meio a opção de apertar B e N. B vai fazer você trocar a arma, né, ela vai ficar automática e depois ela vai ficar, né, você vai trocar o tipo dela, de tiro dela. Mas se você apertar a tecla N, eu não sei qual que é no Xbox, mas se você abrir o menu radial, você vai ver, ele vai falar qual é a tecla, você vai selecionar um outro tipo de munição. Então, isso porque existem tipos de munições diferentes, né, é a mesma munição, mas com tipos, às vezes, de perfurante, por exemplo, né, então, esse tipo vai ficar numa outra categoria. E, às vezes, você tá com pouquinha munição ou sem munição, é só, às vezes, apertar o N pra testar. Vale lembrar que não precisa abrir o menu e apertar N, tá, você pode apertar o N sem abrir o menu que vai trocar, é só pra você saber qual que é a tecla aí, dependendo de onde você tá jogando. Mas, vai ter mais balas, às vezes. Eu trabalhei uma hora com 30 balas, eu apertei N, já tinha cento e pouco ainda pra utilizar, então, às vezes, você tem, e você tá achando que acabou, e tá sem, e vai lá comprar mais. Não, tá? É, talvez muitos saibam disso, mas eu demorei pra perceber. Uma das formas de tirar um dinheirinho legal, ou até conseguir itens interessantes, é você pegar os artefatos. Esses artefatos servem pra você equipar no personagem, você pega logo no tutorial um, mas você, às vezes, não entende muito bem sobre ele e tal. Você pode equipar ele no personagem, entretanto, você vai ver que alguns vai estar escrito assim, radiação fraca. Ou seja, com o tempo, esses artefatos vão começar a dar radiação em você. Então, você precisa tentar controlar isso, tentar ver se esse artefato vale o suficiente, ou se tem alguma forma de anular essa radiação. No início do jogo, muitos artefatos são mais ou menos, mas eles são vendidos por um preço muito bom. eles valem um bom dinheiro. Então, dependendo, é legal você vender muitos desses artefatos pra faturar uma graninha, porque você vai pegar melhores pela frente. Você pode até farmar eles depois. Então, é interessante você pegar pra vender. Mas, pra você achar um artefato, como é que faz? Você tem quase que meio que um padrão. Se você for pra uma área que tenha muita anomalia, anomalia, por exemplo, você chegou numa área e tá cheio daquele chãozinho de choque, é bastante ali, ou cheio daquelas labaredas de fogo, ou cheio daqueles negócios que é tipo uma distorção no espaço, tem chances de ter um artefato ali. Pra você descobrir, você vai apertar Tab ali, apertar Q, que ele vai equipar o itemzinho e vai ficar piscando em azul. Se começar a piscar em azul, é porque tem ali perto. Se não tiver piscando, não tem, tá? Então, é interessante de vez em quando você chegar numa área que tem algumas coisas estranhas, mais que o comum, abre ali, testa pra ver. Ah, não tem nada, beleza, próxima, vai embora. Vale lembrar que, até o momento, esses artefatos, eles não aparecem aleatórios em áreas. Então, você vai pra uma área que no mapa, ele tem um nome, né? Quando você abre o mapa, você não tem os pontos dos locais que você vai. Então, os artefatos vão aparecer naqueles locais. Ele não vai aparecer no meio de uma estrada, você vai conseguir locaisar um artefato. Não, geralmente é um ponto de interesse e esse ponto de interesse pode ter um artefato. Então, se você for pra um local, um ponto de interesse e tem essas bizarrices acontecendo, utiliza aí o item que pode ter um artefato. Vale muito a pena pegar, principalmente pra você farmar aquela graninha no começo. Reparação das arminhas. Pois é, de vez em quando é necessário você reparar algumas armas, né? Quando você vai ver, né, você vai pegar a arma, você vai ver que ela tem tipo um escudinho vermelho nela. É porque ela tá naquela fase que ela precisa ser reparada. Amarelo ainda tá de boa, mas vermelho é porque o negócio tá ficando complicado. Além da durabilidade dela diminuir, você tem efeitos com isso. Acontece que em alguns momentos, por exemplo, quando você vai dar um tirinho, ele pode travar. Assim, aí você tem que recarregar a arma na metade ali. Você tá com a arma full recarregada. Às vezes travou, emperrou, você vai ter que recarregar de novo, mano. Ela diminui a precisão também dos seus ataques ali. Então, quando você tiver, né, no combate ali, você vai, ali, né, não tem uma precisão muito boa. Então, você ficar com armas de baixa durabilidade não é bom, tá? Então, tente procurar, vai luteando os inimigos e tal, porque reparar, no começo do jogo, é uma coisa que definitivamente não vale a pena, porque é muito caro. Principalmente, quanto mais gasta essa arma, Mais caro é o reparo dela. Então, tente buscar as arminhas aí, que já estejam inteiras, pelo menos, ou, né, que você, aí, achou que esteja amarelinha. E, o interessante é você, de vez em quando, ir lá e dar uma reparada nela, pra você não esperar ela deteriorar tanto, pra você pagar aquele montante cara de uma vez, tá? Mas, cuidado, pra não deixar as suas arminhas com a durabilidade baixa, né? Só aí, em caso, a gente não tem o que fazer, né? Aí, é a vida, né? Falando nisso, vamos falar de upgrade de armas. Como que funciona o upgrade? Logo um pouquinho, a frente do jogo, nós vamos desbloquear o técnico, e ele vai fazer upgrade nas nossas armas. Não tem tanto mistério assim, mas, também não é 100% claro em algumas coisas pro jogador. A primeira delas, por exemplo, é que eu tava tentando desbloquear, desbloquear uma coisa na arma, eu não tava conseguindo. Mas, é pelo fato de que, quando a arma tá danificada, Ela tem um nível ali, de que a partir daqui que ela tá danificada, você não consegue desbloquear nada, a não ser que você repare ela antes. Então, você precisa reparar a arma pra você desbloquear alguma coisa. E isso fica um pouco estranho pro jogador, porque o game, ele escreve, eu esqueci a frase, mas ele escreve falando que a durabilidade tá baixa, só que ela fica escrita em branco. Então, tipo, não é muito um alerta, pra você entender que a durabilidade tá baixa, você precisa reparar. Às vezes parece que é só uma descrição, isso confunde um pouco, mas você precisa reparar ela pra poder aí fazer o upgrade. Outra coisa é que o upgrade que você tá fazendo naquela arma, é só aquela arma, não o tipo de arma. Então, se você tem uma K, você fez o upgrade nela, você vai pegar uma outra K, você vai ter que fazer o upgrade de novo nela. Então, presta atenção nisso daí. Outra coisa é que existem alguns upgrades que eles aparecem com uma linhazinha conectando um ao outro. Essa linhazinha é um pouquinho difícil de ver, na minha opinião, então pode ser que talvez você não tenha entendido, mas isso significa que você tem uma, como se fosse uma árvore de habilidade, né? Você tem que upar primeiro aquela habilidade, aí a próxima vai desbloquear, você não consegue upar lá na frente, tá? E eu muito já não tenho visto, mas às vezes dá pra passar desapercebido, né? E toma cuidado também, que tem um upgrade ali, que eu não tinha visto, que você muda, aumenta o dano da arma, mas ele muda o tipo de munição. E aí eu tava cheio de uma munição de um tipo, e eu troquei, eu falei, uuuh, né? E agora, né? Vamos voltar ao save aqui, porque eu gastei à toa, né? Porque eu não queria trocar agora, por mais que ela dê um pouco mais de dano, eu tava sem munição, eu só tinha munição daquele tipo lá, mas, né? Enfim, tomem cuidado, mas isso também varia de arma pra arma. E pra finalizar, lute, lutear inimigos, tá? Vamos lá, não se esqueça que os inimigos, eles deixam cair a arma que eles estão usando, então ela vai cair próxima a ele, e você pode lutear essa arma, se você quiser, mas você pode escolher tirar a munição dessa arma, e lutear só a munição dessa arma, isso é interessante. Então é sempre bom e recomendado você ir lá na arminha do lado do cara, segurar o botão de lutear, que ele vai puxar só a munição dela. No início do jogo também, eu saí luteando várias arminhas, mas nunca deixo no inventário as armas que tem o escudo vermelho, isso porque elas não podem ser vendidas nos vendedores, você vai ficar só carregando peso à toa. Então, o que eu faço geralmente? Eu vou lá, luteio as armas todas, depois que eu acabei de lutear, abro o inventário, eu vejo, ah, essa daqui tá com o escudo vermelho, jogo tudo fora, e deixo, acho que um amarelinho aí, que dá pra vender e ganhar um cascalho no começo do jogo, que a gente tá falindo, tá ferrado, não tem nada, então faça isso. Outra dica mais simples é que, às vezes você vai lutear um inimigo que faleceu, você abre lá, ele tem vários itens, mais uma arminha que tá lá, é uma arminha quebrada, vermelha, você pode arrastar ela, jogar fora, e aí você aperta a R, ou o botão, pra lutear tudo de uma vez, é um pouco prático fazer isso. Mas, em questão de lutear, é meio que isso só, né, toma cuidado, aí, pra você não ficar carregando coisa desnecessária, afinal tem peso, e os pesos impactam, aí na sua mobilidade no game, em diversas coisas, tá, então, é muito ruim andar pesado nesse jogo, não vale a pena, mas, vale a pena você pegar algumas, as minhas no começo, porque você vai tá falido. Mas, meu povo, basicamente é isso aqui, tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas iniciais aí do game, espero ter ajudado vocês, deixa seu likezão aí, um grande beijo, um grande abraço, um beijo, até a próxima, e tchau, tchau.